Fala galera do canal Edson Luiz Luiz Quem tá escutando? Meu irmão? Cantando Quem tá cantando? Que? Deixa eu deixar aqui pra aparecer nós dois Dois, ó Aqui a gente, a nós Dois Oi galera Hoje a gente tá gravando nossa vida pessoal Porque a gente tá muito tempo sem gravar a vida pessoal Já passou mais que dois Já passou mais que um ano que a gente não tá gravando de vídeo É, cinco minutos A gente tá muito tempo sem gravar a vida pessoal Faz um ano Um ano não Faz sim Deixa eu ver Vai, coloca aí na série, ó Você vai ver Você vai ver Não, deve estar lintinho Vai Eu acho que é Vai vendo ela, vai falando com os inscritos A gente Tá quase de Metade de quase de chegar a 80 inscritos Então Inscreva no canal Deixa o like E ative o sininho Prova que não é um ano Dani É só dois meses Dois meses Aí, ó Quanto mês? Não é um ano Ah Mil, eu acho que é só dois meses Ou três Dois ou três Galera, você sabia que existe Uma pessoa chamada Daniel Que tem uma espada de duas pontas É vida pessoal? Então a gente vai falar sobre a nossa vida Pessoal é... Que coisa de pessoal é isso? É vida pessoal que a gente fala com o pessoal Deu Eu tô aqui olhando pra meu tal Detina E você? Tá olhando pra seu tal Detina Parece até que eu não tô gravando É Quanto é a mesma espada de vídeo? Você Olha o tamanho dessa bola Olha o tamanho dessa bola É verdade Diga Diga Primeiro vê quanto tempo de vídeo já foi Ai, eu não quero ver O que vai acontecer? É Dois minutos Dois Galera A gente tá aqui Eu tava falando Vamos gravar? Ainda vi Ficou falando sim A gente vai gravar E a gente tá gravando Eu sempre fiz uma coisa bem impressionante Você tá vendo? Aqui esse travesseiro Posso fazer uma barraca Que cabe absolutamente eu Acho Deixa eu ver Eu vou ter que aumentar um pouquinho Três, dois, um Não, não cabe Vai se inscrevendo bem aí Parece que não deu Vai curtir